Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eletrobonos e Motores. Já se inscreva no canal, deixa o like aí para nos ajudar, beleza? Estou aqui com a máquina de cortar grama, o motorzinho já está montado. E a dica, pessoal, de hoje é sobre ventilação. Às vezes as pessoas pensam que não tem ventilação esse motor. O motor, aparentemente, não tem o ventilador. Mas todos os motores precisam de um sistema de ventilação. Vou dar um exemplo. Esse motor mesmo tem o sistema de ventilação dele na hélice. Deixa eu estar virando aqui. Então aqui temos a hélice de corte. E perceba que aqui temos as paletas. Temos uma, ó, temos as paletas de ventilação. Então a ventilação desse motor é juntamente com a lâmina. Então assim que você for montar o motor, muitas pessoas acabam deixando de lado o ventilador. Como é no caso que eu vou mostrar aqui agora, de um motor. E acaba aquecendo demais. Porque os motores, eles trabalham aquecendo por causa que circulam corrente. Então tem um sistema de ventilação. Por mais que você acredite que não tenha. Como é o caso desse motor, ele é IP55. Então ele é totalmente blindado. E o ventilador dele, pessoal, na parte de trás, não fica dentro do motor. Então é totalmente blindado. Muitas pessoas até perguntam qual necessidade de colocar um ventilador se o motor é blindado. Bom, perceba que aqui no motor temos umas paletas. Então essas paletas, elas vão fazer uma ventilação interna. E o calor que passar, né? Ela vai passar para a carcaça, que é o estator. E por lá de fora, o ventilador que vai ficar aqui, ela vai retirar o restante do calor. Então, teve um rapaz mesmo, que ele acabou cortando essas paletas, né? Porque tinha algumas amassadas. Então ele achou melhor cortar. Cortou todas, rebobinou o motor, corrente excelente. Mas no final, acabou enriquecendo demais e queimando com pouco tempo. Então fica essa dica aí. Não vai cortar a ventilação do motor. Como é o caso do motor de tanquinho também. Costuma ter essas paletas. Esse motor submerso, ele não tem ventilador. No entanto, ele é refrigerado com óleo ou água. Então, quando não tem ventilador, tem que ter alguma coisa para refrigerar. Por quê? Porque é causa de queima, né? Se não refrigerar o motor, ele acaba aquecendo demais, né? Perde a resistência da isolação. Tanto do isolante que a gente coloca, né? Fundo de ranhura e capa, como também do fio. O fio tem um grau de temperatura. Às vezes, não queima assim de imediato. Mas, depois ele vai soltando o esmalte do fio. Os motores de ventiladores mesmo, pessoal, tem a ventilação ali no rotor. Uma pequena hélice. E também, é programado para quando estiver girando, fazendo o vento, né? Ele também refrigera o motor no sentido contrário. Então, ele vai jogar para frente. E esse sistema aqui, ó. Ele vai jogar para trás, né? Para resfriar o motor. Então, tudo tem um tipo de refrigeração. É muito importante você saber porque Chega aqui alguns motores sem ventilador. A pessoa acha que não é necessário e acaba retirando. Eu mesmo já fiz o motor. E como não tinha o ventilador e o cliente estava com muita pressa. Ele acabou levando assim. Só que ficou, né? De fazer a troca e ele não trouxe. O motor foi aquecendo, aquecendo e acabou queimando novamente. Bom, o segundo ponto. Então, juntamente com o ventilador, né? A refrigeração, temos também uma tampa Que serve para concentrar o ar aqui nas bobinas. Então, isso é muito importante você observar. Como é o caso das defletoras. Então, uma tampa para concentrar o ar. Se você não colocar a tampa, O ar acaba dissipando e não resolve nada. Então, temos aqui esse motor. Esse tipo de tampa. Aqui temos uma defletora, né? Que ela vai sugar o ar, concentrar e sair aqui na carcaça. Então, é muito importante. Se não tiver defletora, o ar acaba dissipando. Acaba aquecendo o motor do mesmo modo. O motor triturador foi ajeira também do mesmo modo, pessoal. Tem também... Tem... O ventilador. Perceba que o fundo é aberto, né? Para sugar o ar. Então, esse é um detalhe. O ar tem que entrar por um lugar e sair pelo outro. Isso porque se você também deixar fechado, Acaba sugando o ar, mas como não sai, Fica aquele calor concentrado. Então, tem que retirar o calor das bobinas E jogar para fora. Bom, o segundo ponto para a gente terminar. O primeiro foi... Refrigeração, que é o ventilador. Todos os motores têm um sistema de refrigeração. Então, você tem que colocar... O ventilador, a ventoinha. E, no caso da tampa defletora, Sempre tem um sistema que vai concentrar o ar E também vai retirar aquele ar quente e jogar para fora. Então, tem que observar isso. Se você não colocar a tampa defletora, não serve de nada. Terceiro. A posição do ventilador também. Todos os ventiladores têm uma posição correta Para trabalhar. Então, esse mesmo, pessoal, Que trabalha dessa forma. Então, aqui, Essa parte é virada para o lado da tampa. E essa, Para as bobinas. Tem a posição correta do ventilador. Porque se você colocar errado, Ele não vai jogar o ar dentro das bobinas E sair do outro lado. Então, tem que observar isso também. Que é a posição do ventilador. Na maioria, A posição são iguais. Mas tem muitos modelos que Acaba tendo uma diferença. Beleza? Então, esse é o vídeo. Se inscreva no canal aí. Deixa o like para nos ajudar. E até a próxima. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau!